Oi gente, tudo bem? Depois de muito tempo sem gravar, eu voltei e hoje vamos começar a jogar um jogo novo que é o Super Bear Adventure. Eu já cliquei aqui na tela, não deu pra mostrar o início dele, mas aqui vamos começar um save novo, eu já tenho um save, mas eu ainda não joguei muita coisa nele. Então vamos começar um novo, carregar e vai passar a história aqui. Neste mundo animais costumavam se converter em harmonia. Ursos, abelhas, tartarugas, coelhos, todos viviam em paz. A abelha rainha reinava, ela era justa e apreciada por todos. O equilíbrio era perfeito até o dia que ele chegou. Nem lembro mais como é que é essa história. Tanto tempo que eu já joguei isso. Ele sequestrou a rainha e fingiu ser ela para matar sua sede de poder. Ele ordenou que as rainhas fizessem sua receita de mel roxo e espalhassem por todo o reino. Este mel roxo causou em animais que o consomem agressividade. As abelhas perceberam rapidamente que os ursos não eram afetados pelo mel roxo. Essa habilidade lhes trouxe à ruína. As abelhas prenderam os ursos em jaulas a fim de evitar qualquer revolta contra a rainha. O mundo precisa mais do que nunca de um herói. Você, Baron, é o único que pode nos ajudar. Encontre, sicha e salve todos os ursos presos pelas abelhas. Então a gente tem que salvar os ursos presos que as abelhas prenderam eles. O destino do reino está em suas patas. Você consegue! Então vamos lá. Aqui ó, como é que controla. Bem-vindo ao Super Bear Adventure. Use o joystick à esquerda para se mover. Falo tudo errado mesmo que eu não sei falar inglês. Aí aqui, pressione B para atacar enquanto estiver no chão. Tente nesse boneco de treino. Ué? Mas eu não estou apertando B, tá? Tá batendo nele. Então tá, ó. Tem umas vidinhas aqui de vez em quando. Pressione A no ar para dar um salto duplo. Olha que legal! É possível fazer um salto longo pressionando B e depois A enquanto estiver no chão. Pressione B no ar para mergulhar. Nossa Senhora! Ai! Eu nem sabia como é que era, mas... Você pode escalar videiras caminhando em direção a elas. Agora vira. Tá deslizando o dedo, move a câmera. Para mergulhar também é B. A... A... Para mergulhar é B e A é para subir. E a gente pode pressionar B para segurar certos objetos. Pressione B novamente para soltá-los. Então a gente pode pegar eles aqui que é muito estranho, porque só as mãozinhas ficam ali. E o resto não fica. Ai, acho que estava escrito alguma coisa ali, mas não tem problema. Ah! Esse passarinho aqui que tem esse nome. Chica. Ei Baren, você está aí. Consegui me esconder quando as abelhas chegaram aqui. Você é o único urso que elas não capturaram. Eu acho que deveríamos nos juntar para libertar nossos amigos. Posso te dar algumas dicas sobre os arreadores. Eu vi abelhas levando ursos para a aldeia das tartarugas. Felizmente a plataforma que leva até lá ainda está funcionando. Vamos libertá-los. Então poderemos ir ao Vale Nevado. E também depois explorar... Espro... Espro... Ih, meu Deus, não consigo falar. O deserto de... Esse nome aí. Não sei o que que é. Aí começa o jogo agora, né? Nem começou direito. Agora a gente está livre aqui para poder pular. Acho que não precisa levar essa caixinha aqui. Tem várias pessoas para a gente poder... Acho que pega moedinha. Dá para a gente conversar com os moradores aqui. Mas agora eu vou direto para onde tem que ir, né? Que é a Vila das Tartarugas. Então vamos aqui seguindo a setinha. Vila das Tartarugas. Começar. Tem 150 moedas só? Parece ter tanto mais. A aldeia das Tartarugas era um lugar adorável antes dos acontecimentos recentes. Tente falar com as tartarugas para pegar informações sobre a aldeia. Algumas tartarugas foram infectadas com mel roxo. Cuidado com elas. O barulho suspeito foi ouvido perto de um poço. Nós devemos ir checar. Então, toque aqui para ver o tutorial da fase. Ah, acho que não precisa não. Antes de salvar qualquer urso, precisamos abrir a porta das moedas. Temos que coletar 60 para abrir. Uma vez que a porta da moeda é aberta, ela continua assim para a próxima vez que visitarmos a fase. E essas pedras vão ser substituídas por ursos para salvar. Moedas e inimigos aparecerão cada vez que sairmos de uma fase. Tá. Esse vídeo aqui vai ser mais sobre só explicação sobre esse jogo. Porque tem muita explicação. As tartarugas bloquearam o caminho da parte de cima da aldeia para isolar. Ah, não dá para ler. Ah, a gente pode vir aqui, eu acho. Apertar isso daqui. Para ir na escadinha. Mas antes, eu ficava pulando aqui o tempo todo. E não queria clicar naquela alavanca. Estava com medo de ser alguma coisa perigosa. E aí eu acabei sem clicar e tendo que ficar subindo aqui o tempo todo. Já tem uma tartaruga aqui infectada pelo mel roxo. Nossa. Ela saiu voando. O que é isso? Eu sou forte mesmo, hein? Essas mãozinhas aqui parecem um pãozinho. O que vai bater numa tartaruga com isso? Vamos ler aqui a placa. Casa de Hermit. Dá para a gente entrar para se esconder. Coisas terríveis aconteceram aqui. Nossa, ele foi infectado também. Eu dei um tapa nele. Ainda para ajudar, né? Cadê? Nossa. Está dando uma chacoalhada aqui. Achei que tinha mais alguma. Será que elas pulam? Eu acho que elas não conseguem subir assim. Nesses lugares que eu estou aqui, elas não conseguem me pegar. Se não conseguirem, vai ser muito bom. Porque tem que ter um lugar que elas não podem me pegar, né? Para eu poder fugir. Tem mais coisa para lá, mas eu estou querendo subir aqui agora. Aqui tem, pelo visto, bastante coisa legal. Sai, tartaruga. Ah, eu acho que eu posso subir aqui. Fico mais devagar, mas dá para subir. A gente faz de tudo por uma moeda. A gente já tem 24. Nossa. Sai. Sai. Nossa, tem uma abelha vindo para cá. Volta aqui, abelha. Volta aqui. Consegui matar ela. Nossa, e agora? É A e B, né? Nossa, mas aí vai muito longe. Será que é só A mesmo? Ah, deixa lá. Pegar uma vida que a gente perdeu já. Aqui eu não entendi o que é para fazer. Ah, aqui a gente solta uma bolinha. Aqui a gente abaixa e levanta. Esses negocinhos. E agora? Se eu tentar soltar uma? Tem que vir para cá, será? Aí entrou aqui debaixo. Será que eu fiz certo? Gente, eu vi que aqui para baixo, tem uma coisa ali rodando. Olha que salto legal que ele deu. Nossa. Vamos ver o que são essas coisas rodando aqui. Muito esquisito. Veja, outro backpacker como eu. Somos parte de uma espécie rara e dependemos dos nossos portadores. Acho que é isso que estava escrito. Não deu tempo de ler também. Já está tudo rodando aqui. Não sei nem como que eu vou fazer isso. Eu acho que tem que esperar passar algum aqui. E a gente pular assim, olha. Não, ele foi para frente. Não era para ir para frente. É muito confuso isso. Difícil da gente conseguir achar que certo. Vamos dar uma olhada aqui. No próximo eu vou. Não deu. Que difícil. Consegui subir nesse. Agora pegar todas as moedas daqui. E pular no outro mais alto. Consegui, gente. Podia até ter continuado a gravar. Aí agora a gente tem que subir ali. Para pegar aquela moeda. Ali deveria ter um. Vai ter mais para frente. Eu acho um urso passar o vale do lado. 41 moedas já. Que bom. Daqui a pouco tempo já vai abrir aquela porta lá para a gente, gente. Gente, gente. Vai ser muito legal abrir aquela porta. Eu ainda não fui lá. Eu cheguei até conseguir abrir aquela porta. Mas aí depois não joguei mais. Não é que deixar para jogar aqui. Junto com vocês. Porque senão eu não vou ter jogado uma vez. Vai ficar chato, né? Não vai ser a minha primeira impressão sobre o jogo. Vamos lá. Espero que não esteja ficando ruído aí. Porque é difícil gravar aqui, viu? Não está dando certo. Não está dando certo para sair o som do jogo junto. Cadê? Parece que tinha uma tartaruga aqui. Eu vou pular. Ai, ela está aqui. Nossa, ainda bem que tartaruga a gente joga longe, né? Nossa. Mas as abelhas são mais fortes que as tartarugas, gente. Já percebemos isso, né? Parece que tem mais tartarugas por aqui. Acabei de matar uma. Não deu tempo de voltar a gravar. Vamos matar as outras aqui. Gente, acabei morrendo aqui. Foi muito rápido. Mas aí eu assisti um anúncio para voltar aqui. Que eu não queria retornar lá. Senão vai voltar todas as moedas. Mas vamos continuar pegando algumas moedas aqui. Gente, olha quanto espinho tem aqui. Mas eu vou deixar para passar desse desafio no próximo episódio de Super Adventure Bear. É assim o nome do jogo, né? Eu acho que é. Nem isso eu lembro mais. Vocês estão vendo o jeito que está aqui em casa. Tá difícil de lembrar das coisas. Mas se vocês gostaram do vídeo e querem mais, deixem o like. E não se esqueçam de se inscrever no canal para ficar por dentro das novidades. E também apoiar para me dar força para eu continuar gravando os vídeos. E para postar aqui para vocês verem. Tchau, gente. Deixem o like.